Cabe a justiça estadual julgar superendividamento mesmo com o ente federal no polo passivo, decide a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Para o colegiado, em casos de processos de repactuação de dívidas previstos no Código de Defesa do Consumidor, a competência para julgar é da justiça estadual ou distrital, mesmo nas hipóteses de um ente federal integrar o polo passivo da demanda. No caso analisado, o consumidor ajuizou uma ação de repactuação de dívidas com base no conceito de superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. A demanda envolveu várias instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal e requereu a limitação dos descontos em 15 mil reais por mês. Constatada a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo, o juízo distrital declinou a competência do caso para a Justiça Federal. Por sua vez, o juízo federal suscitou o conflito e destacou que a demanda de repactuação de dívidas diz respeito à situação de insolvência civil, o que seria uma exclusão à regra prevista na Constituição para a competência federal. O relator do conflito, o ministro João Otávio de Noronha, citou precedentes segundo os quais, nos casos de processo de superendividamento, as empresas públicas, excepcionalmente, estão sujeitas à competência da Justiça Estadual em razão do caráter concursal e da pluralidade de partes envolvidas. Desta forma, para o colegiado, a situação configura uma exceção e não atrai a regra de competência da Justiça Federal prevista na Constituição Federal.